Olá pessoal, eu também sou o Priscila no vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta, mais uma vez não, pela primeira vez no Hot Dogs 2 para a gente conferir um pouco do jogo aqui no PC, tá? E esse vídeo deve estar saindo bem tarde, porque eu passei um tempão aqui não só testando, jogando, vendo um pouco do jogo, para ver como é que está um pouco da performance dele no PC mas também eu testei dois computadores, né? E eu fiquei um tempão aqui configurando e tal o jogo eu tive uma maior dificuldade para gravar esse vídeo, porque quase nenhum programa de gravação que eu uso está detectando ele e o único que detecta está dando uma travada no jogo, cara, sabe? Eu não sei, na gravação, para mim não trava, eu não sei, cara, dizer enfim, vamos improvisando e aqui até sair alguma atualização, provavelmente o ShadowPlay vai atualizar e tal e resolver esse problema aí no jogo e eu vou falar um pouco para vocês aqui da minha experiência que foi jogar até agora, até o momento vamos fazer uma coisa elegante aqui, ó ah não, a gente só pegou carga tem uma mulher que fica aqui, quando eu estava testando o jogo eu fiz isso com ela é um pouco deselegante, né? Mas a gente faz de novo deixa eu ver se eu encontro ela aqui, essa aqui, ó deixa eu ver se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo da outra vez ah, mano, da outra vez eu coloquei tipo um choque no celular dela ela foi pegar o celular e ele foi um choque e morreu isso é elegante, né? Vamos dar uma volta aqui e eu estou no local estratégico eu estou no pier, cara ó, deixa eu abrir aqui o menu o mapa ó, a gente está aqui então no pier 39 que seria o pier 69 ali de Sanfiero, né? do GTA San Andreas eu só estou, obviamente, comparando o local, tá? não estou comparando os jogos até porque não tem comparação um jogo é uma coisa, outra é outra mas, enfim, ó, no pier, cara, né, minha senhora? olhando aí aqui está bem bonito, né? está bem elegante e aí, moça? quer falar o quê? deve ser alguma missão, né? alguma coisa não vou nem falar com ela vamos dar uma olhada aqui no pier é a versão de Sanfiero do pier 69 2016 vamos dar uma olhada aqui essa lagosta elegante vamos andar um pouquinho por aqui, cara a cidade está muito viva essas coisas tudo que provavelmente vocês já sabem disso e aqui o pier está muito bonito, cara tem outras coisas para fazer por aqui tem loja de roupa tem comida ali autos paranoia aqui e eu resolvi gravar começar gravando o vídeo aqui porque, né, sabe como é que é, cara visitando São Francisco, Sanfiero de 2016 aí, do GTA, né? vamos dar uma olhada por aqui tem um carinha vendendo roupa ali, né? vamos ver o que a gente encontra mais interessante por aqui e aí, galera? e aí? enquanto a gente vai andando aqui vocês vão olhando aqui o cenário como está e, cara deixa eu falar para vocês sobre o desempenho do jogo está melhor que o primeiro está no PC a atualização mas não está que desempenho fabuloso beleza? não está que desempenho fabuloso está melhor que o primeiro mas não está como eu falei que desempenho fabuloso ainda tem algumas coisas que eu acho assim, na minha opinião que eles deveriam melhorar mas eu acho que isso aí eles vão lançando como sempre atualizações e tal para ir arrumando o jogo e eu testei nesse meu computador aqui que eu estou gravando nesse vídeo que tem uma configuração maior que a recomendação do jogo foi que eu falei para vocês essa experiência aí e eu testei e outro computador que eu tenho aqui que é o notebook que tem mais ou menos a configuração recomendada do jogo e ele também eu teria aí a mesma opinião tá tá ok mas não está 100% ainda beleza? não está essas coisas essa versão aqui do jogo que saiu ó estou travada aqui agora travou mesmo aqui para mim não está lá essas coisas mas geralmente todos os jogos para PC é assim a gente sabe disso atrasou mas que o console a versão de PC mas né não está lá essas coisas não não está como o primeiro tá o primeiro pelo amor de Deus eu tive experiência péssima no PC com o primeiro eu só tenho para PC o primeiro inclusive e mas né essas coisas né né tá indo vamos sair aqui do pier que eu quero em outro local aqui em São Francisco para a gente aí relembrar um pouquinho do GTA San Andreas né porque não pelo menos os locais que é a mesma cidade elegante e bonita vamos pegar aqui uma motinha algo do gênero que eu quero ir aqui ó deixa eu abrir aqui o mapa para mostrar para vocês ó aqui aqui aí você vai pensar ai é por causa da ponte não esse lugar aí cara tem como a gente fazer uma viagem rápida tem não cara que feio tem como fazer viagem rápida para onde para aqui também né mas enfim vamos a pé mesmo a pé ó de carro só foi falar desempenho né que o jogo deu um negócio bizarro cara no áudio eu não vou nem colocar isso porque tipo o jogo ficou sem áudio eu tive que sair do jogo e entrar de novo é a primeira vez que aconteceu tá em mais de 100 minutos que eu estou jogando sei lá cara o que aconteceu enfim eu estou aqui no outro local que eu queria ver com vocês aqui que é aquele local que fica aqui abaixo da ponte aqui do início da ponte né que é cara ali né aquele café que eu estou jogando ali de san fiero ó mano não é para roubar o carro não pode não roubar o carro das pessoas não e eu esqueci o nome dele cara esqueci o nome dele que até aquele amiguinho do tourino né ali no tourino não sabe nem falar do GTA San Andreas e vamos ver aqui que a gente invade com o CJ aqui por cima né vamos ver cara deixa eu ver vai quero ver como é que está aqui esse prédio que eu não olhei ainda ele está bem maior que no GTA San Andreas né isso aqui é tá bem maior vamos subir aqui vai animal sobe aí mano rápido ó é tá bonito cara bonitão tá elegante ó é bem diferente né não tem esse parte não tem nada no GTA é só mais aquela parte de cima ali mesmo e tal tá bem bonito cara a paisagem do jogo em si está muito bonita né o jogo em si está bonito pena que estivesse vindo com a atualização 100% que desempenho fabuloso hein ia ser da hora cara pena que não veio vamos pular aqui ontem quer morrer que doideira quer morrer tá Shakira tá doidão eu hein vamos saltar aqui e as configurações do jogo eu nem mexi tanto assim na verdade eu deixei ali a recomendada da vamos subir aqui da NVIDIA eu nem mexi tanto cara nem alterei tanta coisa assim mas ó vamos mandar um pouquinho aqui de barco vamos ver um pouquinho aqui da cidade ó é bonito né a paisagem muito lindo cara tá muito bonito o jogo galera bem bonito bem elegante né mas enfim esse videozinho aqui é um videozinho rápido só pra falar um pouco pra vocês aí da otimização e mostrar esses dois pontos que eu queria mostrar em vídeo e é isso comentem aí se vocês querem mais vídeos aqui do Watch Dogs se sim eu vou trazer pra vocês mods tá provavelmente com certeza daqui uns dias mais provável que a galera vá liberando aí modificações e vou trazer pra vocês também com certeza muito provavelmente alguma missão secundária algo do gênero assim sabe aleatório não necessariamente a história mas enfim é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou como sempre não esquece de deixar aquele like aí deixar aquela avaliação conferir os outros vídeos que vai sair hoje que já saiu no canal e a gente se encontra então no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau